Música 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 Aê o cara rapaz Aê o cara Tudo bom? Tá varrendo é? Não, tô sujando Tá varrendo não Minha puta Dois mesmo Tu E aí? Mas rapaz, tá chupando uma manguinha é bicho? Não, tô não, tô lavando o rosto Tá varrendo isso aí É protetor Bicho ignorante da porra Tô lavando o rosto, tá bom assim? Oxi, calma tatu Calma, não pode nem chupar a manga do calma Mas tu fizesse que peixe na cara, tatu Isso é manga tudo na cara Protetor, protetor Isso é protetor? Vamos saber, calma não pode nem chupar a manga É ignorante da porra Calma tatu, calma tatu É ignorante da porra Calma porra Calma porra Ô Siri Opa Jóia E aí, tudo bom? Trabalhando é? Não, não meu Filho do cabruco burro Pelo amor de Deus Não, tô indo pra praia É só ignorante, cavalo Praia, ó Tô aqui na praia, deixa de ser bobo Você que tá vendo eu trabalhando Eu tô na praia, ó É só ignorante Tô na praia Rapaz, deixa de ignorância, rapaz Ei, rapaz Eu tô trabalhando com a pulpa do cabruco Ele tá trabalhando não Tô na praia, rapaz Ai, cavalo Vem cá, rapaz Cavalo batizado Eu tô trabalhando lá Se arrombar, cavalo batizado Tem nada Bom dia, galera do WhatsApp Não, bom dia, galera do WhatsApp Então tem dinheiro, né? Fala Bom dia, galera Bem rápido Sim Não, fala alto Alto Vai tamanho do seu rato E aí, véi? O dia é sexta-feira, véi? Sexta-feira é seu cú, filho da puta Vai trabalhar, seu vagabundo Vamos ver essa desgraçada, seu cú Aqui perto de Antônio Dias Parece que teve um acidente aqui, ó Ó Tem um virado e tal Ô moço, o que aconteceu? O caminhão tomou? Não, ele tava cansado da viagem Deitou pra descansar Você não tá vendo, animal? Ô, tá bom Bom dia Vai tomar no cu Fica aqui, praça da miséria Fica aqui, besta-feira Tu não ri, não Porque senão eu te mordo Vamos, como foi que... Graça Vai de pra porra também Fica uma égua Meu Deus do céu O que aconteceu com a voz da avó? Fica um fujabo, homem Pode é fobaco e... Vai dar seu fujabo 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 Não ri não, amor Que a avó é zongada demais É, pode te mandar daí Meu Deus do céu Fujabo, homem Que jabo de pica do urubu é essa? Foi O Diabo Mas você não dá pra comer não Bota outro e joga isso aí pro mato Eu não jogo não Eu quero amostrar pra Deus e o diabo Que eu vou comer essa desgraça Vem aqui Amostrar pra Deus e o diabo Que eu vou comer essa desgraça Vem aqui, ó Dá pra cachorro e comer outro Vai dar seu fujabo Vai dar seu fujabo Vai dar seu fujabo Isso aí tem bocado, a cachorra gosta de deitar Com mim pode ter até a terça-feira aí dentro Não ri não, ó Entra pra dentro Meu Deus do céu E ela reclama de mim, Lona Mas um dia eu derrubei desse jeito Ela perguntou se eu tava Era sério, você não tava vendo as cor Que essa é boa Vai ser aí pra cachorra e come outro Tá fazendo o que aí? Bananada, hein? Homem! Vamos parar, vamos parar Porque já deu Já deu, já deu, já deu Mas você tá fazendo bananada? Não Vitamina de abacate Mas tem pouca banana aí Vai ficar fraca Eu tô fazendo só pra mim, meu amigo Viu? Mas não vai prestar, não Vai, vai, que eu faço todo dia assim Tem pouca banana Bota menos mais um aí Meu Deus do céu Não sei Tem que aguentar não, vai Todo dia esse enchimento de saco Tem pouca banana Ainda não vai prestar, vai ficar fraca Vai sim Vai não Tem pouca banana aí Vai ficar fraca Não vai prestar não isso, não Você vai ver? Vai prestar Vai não, vai ficar Fraco, fraco Tem que botar banana Vai prestar agora? Sem a carta, galera É sem a carta Preste agora? É sem a carta É sem a carta Bicho bruto Preste agora? Mas bota aí Quebra o liquidificador Bicho bruto Tá bom? Repete o garoto Acendendo a churrasqueira aqui Pra fazer a comida Que o gás acabou Mas o brutinho Já foi ali buscar Vamos ver se ele vem aí É um gás? É um bujão? Não É um cachorro Não é um bujão não? Você disse que ia buscar o bujão? Não Mas eu trouxe um cachorro Eu até botei ele aqui É um bujão É não um cachorro Sim é? É Você sair daqui dizendo Que ia buscar o bujão E trazer um cachorro desse aí É porque não tinha Eu trouxe um cachorro Tá gordo não é? É Dá uma voltinha Bora Traga aí André A ração aí do cachorro É Isso é um bujão não É um cachorro O cachorro Cachorro é diferente esse Tem que cair na sombra O que tá comendo pra ele aqui Ô meu Deus Tá vendo que é um cachorro Tem que cair com o negócio de um bujão Eu pensei que era um bujão Vamos aí Viu? Fica aí Não saia não